A atualização do LoL que vai vir o anti-cheater lá, super invasivo, é quando mesmo que sai? Essa semana? Quando sair eu vou jogar um pouco mais de ranqueada lá porque vai diminuir a quantidade de hacker a princípio. Depois volta tudo normal. Vou tentar contratar o botijão aqui pra nós. Tá, eu vou cair na tua direita. Eu ia cair na tua direita, vou cair no portão grande, vou cair no portão grande. Peguei duas armas. Trás tu, cuidado. Correu muito. Tá mutado, hein? Meu Deus, tava falando contigo. Atrás tu, atrás tu. Não, tem um. Tá aqui o bicho entrou nem, curado. Tem mais gente, amorti. Do outro lado, curado. Não tô bem de vida não, vou ter que ficar meio recorradinho aqui, tá? Tá. Deixa eu olhar aqui em volta. Eu acho que isso aí talvez seja um bot, amorti. Ah, não sei. Correu o resto, amorti. Beleza. Beleza. Vou olhar do outro lado, deixa eu ver se eu vejo uma cura. E baú. É porque desse lado aqui era bot. Seja aí bem-vindo. Ai, peito isso, meu friend. Bara não. Vou jogar pra tu. Obrigado, obrigado, obrigado. Quebrasse esparmão aí. Ah, é? Calma, 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 calma. Se der um inércia, troco 20 e se eu soube. Bora, padre. Você não tava full. Ah, nem. É, tu quer pegar os caras dentro do prédio lá? Combate no barco, tá mole. Bora, bora. Peraí, eu não ouvi, eu não ouvi. Eu não ouvi. Tô luchando aqui. É bot isso ou não tinha a impressão minha? Vira que não fecha logo, velho. Aqui, ó. É bot. Que isso? Pegou na cabeça, pegou na cabeça. A água, quando pega, machuca, mano. Moleque, pega na cabeça, isso dói demais. Quando tu, antes de tu viajar, tava zoado, né? Não tava dando pra você. Tava, tava ruim. Ela melhorou. É. Tava bem zoada no começo. Tipo, ela não era pudre, tá ligado? Mas agora ela melhorou muito. Ó, tirando o shield, eu tô indo boa. Consigo jogar. É, tô procurando, vendo se eu acho alguma coisa. Achei um shieldão, só. Posso achar-se um champanhezão. Bolado. Coisa já usa logo isso aí. Aí dentro da mansão deve ter alguma coisa, não é possível. Ah, tá. Tu luteou o cofre aqui? Lutei. Ah, tô indo. Se der o inessa, dropa 25 subs. Que isso, Jeff? Caraca! Tá louco, irmão? É pra eu dar a vida? Agora que eu fui ver. Ó, o cara botando pressão antes se eu não tivesse lido nada. Obrigado por ser em bits, Jeff. Ô, Jeff, esse final de semana tem, hein, mano? Live do barman, amigo. Ô, Tom, tem um mini aqui. Vou jogar aí pra tu. Sete horas. Da noite. Vai ser a live mais curta de todas essas lives. Ah, tu não tem, não? Tu tem mais de um? Ah, eu tenho uma. Tu me deu 50, eu tô 50. Não, usa aí. Usa aí. O cara é humilde, velho. Automático aqui. Vai ficar tenso. Pô, o cara é louco, mano. Qual que é? Dois bonecos? Eu nunca joguei assim com dois. Maximum appellation. Maximum appellation. Tô indo pra aí. A gente bota o camarada. Tem? Tá. Cara, duas bananas na moto é sacanagem. Não, liguei a certa. O que é isso? É o grau? É o grau, pai. É o grau da banana. Ó. É o double. O double ground. Tá maluco. Esse aqui revela? Aham. Ah, mano. Os dois que revelam um do lado do outro, amarese. Um do lado da F tá de sacanagem. Ainda veio um chudão aí. É. Ó, já tem uns... Esse aqui deve ser bot, né? É possível. Esse tirinho meio espaçado desse jeito. Toque, 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 toque. Dois bonecos pra revelar e nenhum revela. Pois é. Tão os dois cansados. Não, tem carro aqui. Tem carro aqui. Tem play, 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 play. Tá saindo aqui. Hum, revelou e eles viram. Eita, o meu botão meteu o louco. Um tá vindo olhar. Metiu o louco. Não deu certo. Revela, meu querido. Tá chegando um carro. Meu Deus. Boa. O que que esse cara tá fazendo, velho? Tá atropelando. Tá brincando de atropelar. Tá mal demais. Carregando. Beleza, tem bolinha aqui. Tô dando dano em todo mundo, mas tem ninguém. Tô avançando contigo. O bot tá atirando pra cá, um deles. Tem um na casinha lá e tem um pra cá. Tem um nessa casa aqui, será? Não, nessa não. Tá aqui na frente, o cara. Eu vou só esperar o bot dar uma revelada. O que é isso? Tá dentro do... Tá mal, tá mal. Da esquerda. Meu Deus. Vamos então, vou pegar. Não tem como, eu tô vendo ele. Tem bolinha sobrando aqui, um monte de coisa. Vou usar, vou usar. Cara, tem... O que que o bot tá atirando? Deve ter alguém. Não, não, ele não fica... Eu tô com seis. Ele não atira a toa assim, não. Vamos nessa, mutão. Vamos. Ó. Ali, 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 ali. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Fere, bire, fim. Tá em choque, tá em choque. Tá andando com a bunda toda cagada. Vou puxar ele, hein. Vou puxar ele. Não, tô chegando, tô chegando. Correu. Ele bate em mim. Ele tá embaixo... Aqui, 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 aqui. Tava tudo cagado ele. Tava, tá tudo cagado. Ah, essa aí é boa. Essa é top. Putz, essa aí é boa demais. Tem que pegar o carro quadradão pra levar a faixa de tira. Pera aí. Tô indo contigo. Ih, eu tô de água, velho. Achei que eu tava de vento. Família. Esse cara que indicou. Tô abanando e dois botes, cara. Pelo amor de Deus. Tá maluco. Opa, mãe. Estamos de esquadro. Estamos jogando de esquadro. Os caras vão falar... Ué, tinha duas duplas. Oi? Ah. Pera aí, família, família. Família. Tá com essas bolinhas aí? Calma, estourou o pneu. Tô, tô com três, tô com três. Vem, família. Pronto. Quando você faz isso de você buscar o bot, tem sempre o gênio no chat? Ou nos comentários? Ele teleporta pra cima de você. Ah, é. É, é. Teleporta. Vou dando o carro, sim. Confia. É o gênio. Confia que ele teleporta. É o gênio da lâmpada. Ele teleporta pra mais perto de você, mas não pra dentro do carro. Ah, os dois estão jogando junto, hein? Aí é por além. Aí é por que nem for. Opa, temos o medalhão da gente ali, mamutão. Então, o cara tá usando ele. Tá indo pro bunker, eu acho. Não, ele não vai. Não vai pro bunker nessa altura do campeonato. Não sei se é uma boa ideia isso aqui. Tomara que os NPCs não ataquem. Não atacaram. Ele subiu. Ah! Cuidado com sua casa aqui, hein, mano. Seja bem-vindo ao Team Patriots. Oh, o Rebet é isso aí, mano. Pera aí, Rebet. Em cima da gente, em cima da gente. Não, não, não. Em cima da casa. Aqui, do lado da casa. Lado da casa. Tá, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Novinho pra cá. Aqui em cima da gente. Em cima da gente na montanha. Eu vi. Vai. Tá descendo. Querendo descer um. Eu não tenho sniper. Tem sniper? Não. Então vamos sentar o bambu nele aqui junto. Vai. 3, 2, 1. Vai. O cara é bom. Vou pular, vou pular. Vou pular, vou pular. Vou pular, vou pular. Caiu. Em cima da gente. Subindo, vindo, vindo, vindo. Vindo, vindo, vindo. Vou pular, vou pegar. Uhul. Mas peguei. Tá bom. Boa, boa. Não valeu. O que tu gosta. Pode ir, pode ir. Tô indo, tô indo. Se quiser pegar ele, pode pegar. Não, eu não... Eu prefiro que eu jogue com esse dele. Tá, tá. Esse cara tá afetado. Meu amigo, esse cara tá bom, hein. O cara joga. O cara tá no meta de SMG, não sei o que. E, etc. Tá sem uma roda? Não. Tá sem uma roda, tá. Ah, da frente tá... Ah, tá de trás. Você tá de sniper agora, botão ou não? Não, não tô de sniper. Tinha player ali? Não, tem um carro com as quatro rodas. Ah. Tá tranquilo. É o ponte mais aleatório do Fortnite. Vamos bot aí. Eles tem esquina, né? Não é que tem... Ah, não tem um carro com a craza. Agora que chega é isso ali, né? Ah. Tô andando aqui pra atirar esses matos aqui. Cara, então, eu tô achando que tem gente dentro da cidade, Romonti. A gente pode ir lá dentro ali, chegar devagarzinho, como quem não quer nada. Pela lateral ali, aí vai revelar e a gente vai pá. Pai, pum, tchum. Ó. Muito tiro, derrubou no rifle. Vamos descer aqui atrás. Travou, travou, travou. A cabeça da banana travou. Enroscou. Tem que chegar um pouco mais perto. Nossa, já revelou, velho. Revelou, revelou na esquerda, atrás da gente. Opa, vejo. Tá metendo louco. Caraca, agora foi. Pera, estou aí. Muito mal com o piloto. Estourou o carro, ele morre. Peguei. Que isso? Peguei, peguei, peguei. Aí não, Romonti. Ele vai rezar? Ai, ai. Água. Ele vai só morrer. Tem ar aqui, mas eu vou de bolinha. Estou bem de bolinha. Vou me curar ali, meu botão. Onde tem o bagulhão de cura. Cura aí, cura aí. Quer ir together, não? Cura aí. Rapidinho, rapidinho. Só dá um clique ali. Aqui, ó. Só atropelar aí. Deu aquele da magia. Ih, eu troquei o poder. Carregando. Família junta. Deve revelar, hein? Deve revelar agora. Vou tentar tacar a gente mais pro meio ali. Não dá. Não dá, não dá, montão. Meu NPC tá vindo. Ó, 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 ó. Pegou um, pegou um, pegou um. Só pegou um. Desceu, 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 desceu. Tô indo. Calma. Linda. Recuei, porque eu tomei tiro. Tá, entra, entra em algum canto, porque não sabem onde tá os outros dois. Eles ouviram nós. Tem bolinha aqui, se tu quiser. Eu tô full. Ah, tem coisa de cara que tinha nada? Ah, então. Não tô entendendo. Tá bom bem, não, velho. Oi! Tá vindo. Já tô vendo. Cara, eu acho que o outro tá vindo pra nossa direita, mamãe. Não, o outro tá muito atrasado. Tá muito atrasado, cara. Putz, se a gente pulasse nesse aí logo... Tô vendo o outro. Mas tá muito atrasado. Cara, meu boneco tá freando, cara. Tá atrás da árvore. Atrás da árvore grande. Vou usar uma bolinha pra chegar aí, tu tá muito longe. Eu não vi onde o outro desceu. Na minha pedra. Pedra comigo, pedra comigo. Dei dano, vou pular nele. Finalizado. Árvore grande à esquerda. Quebrando. Praticamente no escudo. Caramba, o que foi isso? DMR. Sniper? DMR, DMR, DMR. Ah, você não tem vergonha, não? Nenhuma. Nos últimos dois, três, a gente matou DMR. Seja aí bem-vindo. É 60, 120, acabou, mano. O boneco já tá na bala. Esqueça tudo, mano. É a banana do DMR. Caramba, eu não sei quem ficar mais brava, mano. Morrer de DMR é morrer pra banana, pô. Uma bananona gigantesca, mano. Pô, mas esses caras ficaram doidos, cara. Os caras desceram sozinho. Um desceu e o outro desceu do outro lado. Gently, my ladies. Thank you very much to everyone who tá achando o chat. Patricum já de cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.